Nós não podemos deixar de falar das mortes nas estradas do Paraná inteiro. Foram muitos e muitos acidentes mais uma vez. Lamentavelmente, Guilherme Batista, a gente já vinha prevendo isso, que pudesse acontecer de verdade. Em Londrina, o motociclista morreu num acidente com outra moto. Como é que foi essa pancada, Guilherme? Bom dia. Bom dia, Rivaroli. Bom dia a todos que acompanham o Paraná no ar. Foi na BR-369, Rivaroli, logo depois ali do Parque de Exposições Neibraga. Um dos motociclistas pegou a alça de acesso para entrar na 445. E aí, um outro motociclista vinha no sentido contrário, na contramão. E as duas motos acabaram batendo de frente. Um deles foi ejetado contra o asfalto, sofreu ferimentos gravíssimos. Infelizmente, não resistiu e morreu ali no local mesmo. Na outra moto, o condutor e a garupa sofreram ferimentos moderados e tiveram que ser encaminhados para hospitais de plantão aqui de Londrina. Dá para perceber nas imagens, as motos ficaram completamente destruídas. Ou seja, muito possivelmente, os dois motociclistas estavam em alta velocidade, batida de frente. Um deles acabou morrendo, Rivaroli. Esses acidentes gravíssimos, eles destroem sonho, matam histórias, acabam com famílias, é? É lamentável. EBR 369. O que acontece nessa rodovia que é um acidente atrás do outro? E acidentes estranhos, assim. Como, por exemplo, duas motos batendo. Isso não é nada comum, mas é também extremamente perigoso e danoso. Vamos conversar ainda com o Guilherme, porque esse não foi o único acidente com morte aí na região, Guilherme. Teve mais. Teve sim, Rivaroli. O outro acidente fatal foi na PR-542, na região de Guaracino, chamado Norte Pioneiro, aqui do estado do Paraná. Dois carros bateram de frente. Outra colisão frontal, mas dessa vez envolvendo dois automóveis. De acordo com a polícia rodoviária, tudo indica que um dos motoristas tentava uma ultrapassagem perigosa ali no trecho. Teve essa pancada bastante forte e um dos condutores, então, ficou preso às ferragens, chegou a ser resgatado pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. O outro condutor de 23 anos também sofreu ferimentos graves, foi levado para um hospital lá do Norte Pioneiro e precisou ser transferido para o Hospital Universitário aqui de Londrina, justamente por conta da gravidade desses ferimentos. Outra batida muito forte, mais uma vez, uma colisão frontal, deixando o motorista morto. Rivaroli.